Bom dia, amada irmão e irmã em Cristo, seja muito bem-vinda e bem-vinda ao nosso canal Momento de Oração, um espaço dedicado a compartilhar a Palavra de Deus e a fortalecer a nossa fé. Eu me chamo Vanessa Santos e é sempre uma alegria muito grande ter você aqui conosco, nessa nossa família linda de oração, louvando a Deus e estabelecendo um diálogo íntimo com nosso Pai Celestial, que nos dá a sabedoria, a direção e a paz que tanto buscamos. Quando começamos o nosso dia com uma oração sincera, o Senhor sempre nos prepara para o que está a por vir. Ao nos conectarmos com Deus logo cedo, a nossa mente e o nosso coração são alinhados com a Tua vontade. E essa conexão nos fortalece e nos dá a coragem necessária para enfrentarmos as dificuldades que podemos encontrar ao longo do dia. Então já deixe o seu like no vídeo e se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no nosso canal. Deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por com você. Senhor, eu confio em Tuas promessas e entrego a minha vida e a vida da minha família em Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti com todo o nosso coração para que realize um grande milagre em nossas vidas. Queremos, Senhor, que derrame as Tuas infinitas bênçãos sobre nós e nos traga todo o poder que emana de Ti. Precisamos da Tua presença, Senhor, em todos os momentos difíceis do nosso dia. Necessitamos, Pai querido, da Tua luz sobre nós e da Tua sabedoria. Colocamos os nossos sonhos e todos os nossos desejos em Tuas mãos para que realize um grande milagre segundo a Tua vontade. Fortaleça-nos, Senhor, e nos com o Teu manto sagrado e não permita que a nossa confiança em Ti seja menor do que todos os desafios e obstáculos que nós iremos enfrentar. Ajuda-nos, meu Deus, a não ceder às tentações e aumenta a nossa fé no Teu poder. Mostra-nos a Tua bondade e nos faz conhecer os Seus mandamentos. Coloca o Teu azeite sobre nós, Senhor, unja as nossas cabeças e nos livra de toda a obra do mal, porque Tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Senhor, que faça o Teu grande milagre na vida desta pessoa que ora agora comigo. Vem agora, meu Deus, conta uma mão poderosa e muda a Tua história. Não permita, Senhor, que os inimigos triunfem sobre ela e que a levem para longe de Ti. Destrua com toda a obra do maligno que tentar prejudicar a sua vida. Afasta, meu Pai, as setas inflamadas de fúria e de inveja dos adversários. Queima, Senhor, com toda a obra de feitiço, de bruxaria e maldição. Traga o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas, derruba as muralhas, corta todo o laço de morte e tira todas as amarras, meu Pai, que tentam a impedir de andar para frente. Entra na sua casa, meu Deus, e abençoa toda a sua família. Recupera o amor e a compreensão e promove a reconciliação desse casal. Unge cada familiar, meu Pai, com Teu olho santo e blinda todos os seus passos das investidas do maligno. Abastece a Tua mesa, Senhor, com a Tua abundância e enche o Teu lar com a Tua provisão. Traga fartura para todos os Teus projetos e derrama a Tua prosperidade, Pai, em todos os Teus caminhos. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua var e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, por longos dias. Senhor, a Tua palavra de hoje nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 77, versículo 14. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o Teu poder entre os povos. Pai, é no nome de Jesus que nós colocamos toda a nossa frente para que realize o milagre da transformação que tanto precisamos. Seja a nossa luz, Senhor, e a nossa salvação, para que possamos enfrentar com fé todas as dificuldades do caminho. Fortaleça, Pai, a nossa confiança em Ti, para não fraquejarmos e não voltarmos para trás. Abra as portas, Senhor, para quem se encontra desempregado. Traga ajuda, Senhor, para quem tem dívidas e não consegue sair dessa situação. Derrama a Tua abundância, Pai, em todas as áreas da sua vida e multiplica de bênçãos a sua vida financeira e profissional. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós depositamos toda a nossa fé em ti e confiamos que já está realizando o teu grande milagre em nossas vidas. Entregamos, Senhor, o controle total do nosso futuro a ti e esperamos que nos leve para os caminhos que devemos seguir. Que a tua luz, Senhor, ilumine todos os nossos passos e nos mostre como fazer a tua vontade. Que o teu poder tire todo impedimento que esteja atrapalhando os teus propósitos, Pai, de se realizarem em nós. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça e nos ajude a realizar todos os nossos sonhos e projetos. Permita, Pai, que nesse dia o teu milagre se manifeste em nossas vidas e nos traga a vitória que nós tanto precisamos. Agradecemos, Pai, por todas as bênçãos desse dia. Que o sangue poderoso de Jesus seja derramado sobre a nossa casa e sobre toda a nossa família. Que a unção do Espírito Santo, Pai, nos acompanhe e que a tua presença, Senhor, esteja sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos guiando e dirigindo todos os nossos passos. Que nada nos impeça de realizar as promessas que tem reservado para nós e que os teus propósitos se cumpram em nossas vidas. Lembre-se sempre de que Deus está do seu lado. Então confia naquele que te guarda e não dorme e que tenha o controle de tudo. Que a luz do Senhor brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto